Galera, vamos parar de sacanagem? Vamos entrar no mundo da realidade? E olha que pra alguns que não saibam, eu sou torcedor do Vasco. Mas eu não vou ficar quieto. Ontem a mídia televisiva, ou grande parte dela, falou que o Atlético Paralense mereceu a classificação. Tudo bem, jogou um pouquinho melhor ontem, mas olha o placar final, o agregado final, 4x1. Vamos cair na real. O Flamengo tem 3 ou 4 times que podem fazer frente com ele. E eu tô colocando isso tudo porque o Botafogo e o Fluminense são clássicos. Geralmente pode ficar nivelado se o Flamengo não tiver um dia bom. Mas a verdade é que o Palmeiras é o único time que pode fazer frente com o Flamengo e o Grêmio se tiver uma tarde muito esperada. Como que um jogo que termina 2x0 o Flamengo fora de casa e lá é muito difícil um time de fora vencer? Só não foi 3 porque erraram nesse impedimento aqui. Vem falar que o Furacão mereceu classificar? Tudo bem, o Atlético Paralense tá com um time muito bom, é um time muito competitivo, mas nem tanto, galera, menos. Eu entendo tudo isso, quem tem rivalidade, quem tem clubismo, graças a Deus não tem essa parada. E não tem como não dar os parabéns pros caras. Pô, os caras faturam 1 bilhão por ano. Dá o exemplo, por exemplo, o Vidal foi embora e veio o Alain, que pra mim é 10 vezes melhor. Ele estreou ontem, parecia que ele já fazia parte do elenco. Tem o Luiz Araújo que tá jogando bem pra caramba já, o Flamengo tá pensando no Claudinho e outras contratações de peso. A tendência, galera, pra quem torce contra é só piorar. Fala, nação rubro-negra, bom dia a todos vocês. Bem legal essa explanação do Vascaíno, né? Jogando na cara desses profissionais da imprensa que só enxergam o lado ruim do Flamengo. E no vídeo de hoje, a lógica, a gente vai falar sobre Gabigol, que pediu um salário de mais ou menos 2 milhões de reais, um pouco a mais, e o Flamengo recusou pra renovar, só que a conversa vai continuar, porque o jogador quer renovar e o Flamengo também quer. Então, em breve, acredito eu que chegue num denominador comum. Falando sobre o Gustavo Scarpa, o Flamengo consultou esse jogador, sendo que a resposta não foi positiva. Falando sobre o novo torneio, que a Comebol, junto com a CONCACAF, tá planejando pra já partir do ano de 2024. E pode contar, sim, com a presença do Messi, porque a MLS será incluída nesse campeonato. E falando sobre jovens joias do Flamengo. Tem um jogador nigeriano que vem arrebentando a boca do balão na base. Já são 5 jogos com 4 gols. E a Comebol bateu o martelo sobre o horário de Flamengo versus Olimpia. Vou passar pra vocês. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flávia Geral TV. Deixe o seu like, o seu dedo não vai cair. Vamos pras notícias, que é o que interessa. E nação rubro-negra todos foram pegos de surpresa ontem com a grande possibilidade de ter um torneio entre Libertadores da América Sul-Americana, MLS, que é a Liga Americana, e também a CONCACAF. A princípio, a partir de 2024, caso esse torneio seja confirmado mesmo, porque as conversas já estão muito avançadas entre a Comebol e também a CONCACAF. E o próprio presidente da Comebol, Alejandro Domingues, ele na próxima segunda-feira vai fazer algum anúncio. Já convocou uma coletiva e provavelmente seja pra anunciar esse torneio que, se for iniciado em 2024, o Rodrigo Matos, do UOL, que trouxe essa notícia em primeira mão, ele já falou, se for iniciado em 2024, serão apenas 4 clubes. E aí eu deduzo que sejam os campeões da Libertadores Sul-Americana, CONCACAF e também da MLS. E a partir de 2025, aí sim, seriam com 8 a 16 clubes, num molde ali parecido com a Copa do Mundo. Bem interessante. Eu gostei, sim, dessa situação. Imagina a gente enfrentar ali times de alta qualidade, porque México tem clubes de alta qualidade, Estados Unidos também vem crescendo muito no futebol, e não complicando o nosso calendário, eu acho bastante interessante. Porque muita gente estava achando que eles seriam incluídos na Libertadores da América. Mas não é isso, galera. Os times dos Estados Unidos e do México não vão ser incluídos na Libertadores da América. E sim nesse torneio que seria ali um tiratema, né, pra saber quem é o melhor da América. Gostei, achei interessante. A princípio ali eu enxergo que em 2024 poderia ser um torneio bem curto, né, como serão só quatro clubes, caso se confirme, já estão avançadas as conversas entre a CONCACAF e a Comebol. E a partir de 2025, aí sim teria que ver no calendário uma brecha pra poder encaixar, né. Ou diminui ali o Carioca, ou bota outros clubes ali pra jogar o Carioca. Outros clubes não, outros jogadores, né, a base pra jogar o Carioca, enquanto o Flamengo jogaria esse torneio, caso fosse convidado, né, e em 2024 acredito que sejam os campeões das suas regiões. Então a gente sempre torce pro Flamengo estar em todas as competições, porque isso quer dizer que o Flamengo foi bem nas competições anteriores. E é isso, galera. Gostei bastante dessa ideia. Queria muito saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo e pra cima deles, Mengão. Independente de quem seja. E aí a gente já fica pensando assim, né. Imagina, cai o time do Messi como campeão, cai o Flamengo como campeão, e ano que vem disputa uma partida, Messi e Gabigol no mesmo campo. Será que o Gabigol vai levantar ali a bermuda e mostrar a taça da Libertadores da América pro Messi? E rejeitada a primeira proposta da renovação de contrato com o Gabigol. E isso porque, segundo o Globo Esporte, o Gabigol pediu um aumento de 50% no salário. E o Flamengo enxergou ali que essa situação é meio complicada. Então ele recusou a primeira proposta feita pela staff do Gabigol. Sendo que o Gabigol já ganha um salário de mais ou menos 1 milhão e meio. Com mais 50%, o salário dele iria pra 2 milhões e 250 por mês. Realmente um salário assim... Não vou te falar que é inviável, né. Porque o Flamengo, sim, tem condições de pagar. Mas é um salário astronômico, muito alto. Então o Flamengo recusou essa primeira proposta. O Flamengo até enxerga que é justo uma valorização de salário. Mas colocando metas ali pro Gabigol poder cumprir e conseguir. Se não chegar a esses 2 milhões e pouco, pelo menos que chegue perto. Porque um valor de salário desse aí somente é pago pra atleta de primeiro nível. E o Gabigol, a gente sabe que sim, é um atleta de primeiro nível. Tá na primeira prateleira do futebol brasileiro. E é um cara que representa a mística do Flamengo. O Flamengo sabe o quanto que o Gabigol é importante na conquista de títulos. E também nos jogos, né. Em todas as partidas, o quanto que ele se esforça. A raça, a entrega dele dentro de campo. E é um cara que, pô, a torcida gosta. O cara é marrento, o Gabigol é marrento. O Gabigol faz gol. Tem uma simbiose incrível com a torcida. Então é um encaixe perfeito. Gabigol e Flamengo. E o Globo Esporte, ele falou que, provavelmente, tenha um desfecho positivo essas negociações. As negociações, lógico, continuam. E o Flamengo colocando essas metas aí, e o Gabigol, é, lógico, valorizando um pouco do salário do Gabigol, colocando as metas, o Gabigol, sim, pode chegar a esses dois milhões e poucos de salário. Mas, se conseguir cumprir com esses objetivos, essas cláusulas que o Flamengo quer colocar no contrato dele. E aí eu te pergunto, dois milhões, mais ou menos, dois milhões e pouco, é muita coisa para o Gabigol? Ou é um salário justo para um jogador que tem vários gols em finais de Libertadores, nas últimas finais, sempre o Gabigol marcou gol e enche nossos corações de alegria? Pelo menos eu sou fã do Gabigol, gosto muito desse jogador, sempre sofri com centroavantes ruins. E hoje em dia, a gente tendo o Gabigol e também o Pedro, deixa o meu coração contente para caramba e toda a nação rubro-negra muito orgulhosa de a gente ter dois craques ali na frente do gol adversário. E na ação, o meu coração fica muito feliz quando eu trago algum destaque da base rubro-negra. E dessa vez, o nosso destaque é um nigeriano chamado Xola Ungandana. É um jogador que veio do Remo Star, lá da Nigéria, um jogador que estava se destacando nas categorias de base africanas. E o Flamengo achou uma ótima oportunidade de trazer esse jogador por empréstimo. E caso o Flamengo goste das atuações dele, e ele tem ido muito bem, já são quatro gols nos últimos cinco jogos, o Flamengo tem uma opção de compra por 500 mil dólares, por 50% do passe. Do atleta, acho uma boa, até porque o Sampaoli gosta desse tipo de jogador. Para quem não sabe, ele é um atacante de bastante velocidade, um cara que sabe concluir bem quando chega na frente do goleiro, e ele já fez um gol na Cabofriense, um gol no Bangu e dois gols no Magé City. É isso. Quando se destaca na base, a gente tem que trazer aqui para toda a nação rubro-negra também ficar conhecendo nossos jovens jogadores. Porque o Flamengo não é feito somente do time profissional. E a base é que fez o Flamengo chegar onde ele está hoje em dia, com a venda do Vinícius Júnior, com a venda do Paquetá, venda do Renier, entre outros jogadores. A gente conseguiu construir o nosso CT, conseguimos contratar bastantes jogadores de qualidade. E é isso. Vamos para cima deles. Tem jogador se destacando em qualquer lugar do mundo. A gente tem a obrigação de observar. E, se for do agrado da diretoria, trazer esse jogador, como foi o caso desse nigeriano, que vem deixando a comissão técnica da base muito feliz. Porque ele está jogando pelo Sub-20B. E o Sampaoli, como gosta de jogadores com essa característica, provavelmente, em breve, a gente vai ver esse jogador no time profissional. E o John Texto acha que a gente está passando fome, né? Mas não é assim mais não, John Texto. Essa parte aí já passou, foi para a década de 90, anos 2000, que a gente estava com pires na mão. Hoje em dia, a gente consegue negociar com muita calma. Ou os nossos jovens jogadores, ou os jogadores que já estão prestigiados, como foi o caso da negociação um tempo atrás do Gerson. Mas, falando sobre o Matheus França, o Crystal Palace, que é o mesmo time ali, o mesmo dono do Botafogo, que é o John Texto, ele também é dono do Crystal Palace, tinha oferecido esses 15 milhões e o Flamengo recusou de primeira. 15 milhões mais 5 milhões por metas atingidas. E agora, segundo o Veneca Zagrande, uma nova proposta vai chegar e em valores próximos do que o Flamengo quer. Porque o Flamengo quer colocar no bolso em torno de 25 milhões de euros. Pode ser até que seja por metas atingidas, alguma coisa disso. Mas o Flamengo quer esse valor, mais ou menos 20 milhões de euros por mais 5 milhões por metas atingidas. E o valor que o Veneca trouxe, que o Crystal Palace fará, é bem parecido. São 18 milhões de euros de prima e depois mais 7 milhões de euros por metas atingidas. E aí fica bem próximo do que o Flamengo quer. Acredito que, chegando a esses números mesmo, o Flamengo provavelmente se incline a negociar mais do que estava se inclinando com as outras propostas. E o John Dexter sabe que tem concorrência do Chelsea, tem concorrência de outros clubes europeus. Sabe que o Matheus França é um jogador que já está sendo lapidado há algum tempo. Então, já tem uma vivência maior no time profissional. E o Flamengo querendo esses 25 milhões de euros, que dá mais ou menos 134 milhões de reais, ele se dá por satisfeito. Então, vamos ver como é que vão percorrer... Então, vamos ver como é que vão correr essas negociações. Valores estão se aproximando do que o Flamengo quer. E o Matheus França eu enxergo que seja realmente o jogador próximo de sair, apesar de que eu gosto muito do futebol dele. Acredito que seja o substituto ali para o Arrascaeta, porque a gente não tem outro jogador sem ser o Matheus França quando o Arrascaeta se contunde. Mas o Flamengo está em busca de um substituto ali para o Arrascaeta para ser pelo menos banco. Estamos tentando o Delacroze, o Claudinho, entre outros. É isso. Vocês venderiam o Matheus França por 18 milhões de euros, mais 7 milhões por metas atingidas? Por favor, a sua opinião é muito importante. E vamos para cima deles, no mercado da bola. Se tiver que recusar outra proposta, recusa, porque hoje em dia o Flamengo não é mais aquele time que qualquer valor que chegasse, o Flamengo praticamente era obrigado a negociar, até porque antigamente atrasavam os salários e o Flamengo não tinha muito poder de negociação. E hoje em dia essa história mudou. E nação, falando também sobre o mercado da bola, agora sobre o Gustavo Scarpa, jogador que já foi do Fluminense, ótimo jogador, já foi do Palmeiras e hoje em dia ele está no Nottingham Forest, que é o clube da Inglaterra. E o Flamengo consultou, quis saber as condições para poder trazer o Gustavo Scarpa para o time do Flamengo. Para mim, um alvo certeiro ali. Gostei, acho muito bom o futebol dele, se encaixaria muito bem no time rubro-negro, mas segundo a matéria do UOL, o jogador recusou o time do Flamengo, e isso porque ele quer continuar na Inglaterra, na primeira temporada no Forest, ele não conseguiu desenvolver um futebol ali durante várias partidas, porque ele teve um problema de contusão. E nessa temporada ele quer continuar lá na Inglaterra, quer continuar o seu sonho de Europa, mas gostei, achei interessante a consulta do Flamengo, o Flamengo tem que realmente mirar em jogadores de alto nível, porque o elenco do Flamengo hoje em dia é de altíssimo nível. A gente olha para o time titular, são os jogadores de seleção, e a gente olha para o banco de reserva, são também a maioria dos jogadores, jogadores com passagens nas suas respectivas seleções. Então, achei bem interessante, infelizmente ele negou qualquer tipo de abertura ali para negociar, ele quer continuar na Europa, seja feliz na Europa, faça o teu futebol aí, que é um bom futebol. E é isso, galera, a gente tem que ir em alvos que cheguem para somar, e não apenas para trazer por trazer, para botar jogadores no elenco. Não, a gente tem que trazer jogadores de alto nível, porque o elenco do Flamengo hoje em dia é um elenco de altíssimo nível. E agora nós somos bem curtinha aqui, a Comebol bateu o martelo e já definiu também o horário, porque o dia já tinha sido definido, das oitavas de final Flamengo versus Olímpia. Essas partidas vão ser jogadas nos dias 3 e 10 de agosto, e o horário agora a gente também fica sabendo. Às 21 horas, horário de Brasília, as duas partidas vão acontecer, tanto no dia 3 quanto no dia 10, e é lógico, a gente deseja boa sorte ao time do Megão, para cima deles, e só para vocês saberem, essas duas partidas vão ocorrer em quintas-feiras. Valeu, nação Vubro Negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui! E aí E aí Vamos lá.